Música Ah, meus irmãos, que privilégio podemos compartilhar do capítulo 5 do Livro de Gálatas. Nós falamos anteriormente que essa carta de Paula é uma das cartas mais preciosas que contenham um conteúdo inigualável, profundo, precioso demais para a nossa caminhada com Deus. E esse capítulo 5 provoca um tema que nos é bastante caro na sociedade, que é a liberdade. Eu acho que a nossa sociedade pós-moderna tem na liberdade um dos seus elementos, um dos seus ícones mais importantes, a liberdade no trabalho, a liberdade nos relacionamentos, a liberdade de horários flexíveis, a liberdade financeira para podermos viajar, conhecer o mundo, liberdade de horários para que a gente tenha mais disposição para viver a vida e não somente sobreviver na vida. Mas, de certa maneira, a pandemia nos mostrou que esse ideal tem sido prejudicado. E, na verdade, muitas pessoas têm ficado com raiva no momento que nós estamos vivendo porque a sua liberdade foi limitada pela pandemia. Agora, uma das coisas que a Bíblia nos ensina, queridos, é que a autonomia do ser humano é pecado, é errado, é fugir do alvo de Deus para nós. O que a Bíblia nos ensina é que ou o ser humano é escravo do pecado, ou seja, escravo de si mesmo, escravo do egoísmo, escravo do orgulho, é um ser humano voltado para si, é um ser humano que conjuga a sua vida no eu. Ou o ser humano, ele é centrado em Deus, ele é escravo de Deus e ele conjuga a sua vida no nós. Por isso que a palavra do Senhor diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão. E ele diz mais, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à sua própria vontade. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Se a liberdade que todos almejam, na verdade, é uma escravidão de nós mesmos, a palavra de Deus, e Deus nos provoca a perceber que a verdadeira liberdade se encontra quando nós somos livres por meio da obra de Cristo na cruz, livres do egoísmo, livres do desejo de ter a vida centrada em si mesmo. E nos tornamos escravos de todos, por amor a Deus. Nós somos escravos pelo amor, nós somos limitados pelo amor, nós vivenciamos a nossa liberdade no que tange o amor. Por isso, aqueles que se dizem cristãos, não veem a vida na perspectiva da sua própria lente, senão que veem a perspectiva da sociedade, senão que veem a perspectiva a partir da comunidade ao seu entorno. Porque não é liberdade, se a nossa liberdade fere a pessoa que está à nossa volta, a liberdade em Cristo nos torna escravos de todos, pelo amor. A provocação de Paulo é que a gente não só viva pelo Espírito, mas que a gente ande pelo Espírito. Com isso, Paulo está dizendo, não vivam de acordo com as obras da carne, que tem a ver com aquilo que é provocado no nosso interior, o egoísmo, as brigas, as facções, mas vivam a partir do fruto que é produzido pelo Espírito de dentro de nós, Espírito de Deus que habita em nós, que é amor, que é paz, é alegria, é amabilidade, paciência, domínio próprio, fidelidade. E contra todas essas coisas não há lei, porque isso é andar. Pelo Espírito. Viver a partir da nossa fé em Jesus é renunciar à liberdade para mim mesmo, para viver como escravo de todos, por amor. Que Deus nos ajude. Amém. 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 Amém.